Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. AVC é a segunda principal causa de mortes no Brasil. Imprudências no trânsito do entorno das obras do BRT em Belém. Brasil ainda possui mais de 12 milhões de analfabetos. Conheça mais sobre a equiterícia em bebês. A festa dos calouros da Universidade Federal do Pará. O sinal digital da TV Nazaré chegou em Tangará da Serra. E o bate-papo musical com a banda Acorda Alice. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de mortes no Brasil e a primeira causa de incapacidade no país. Para que o acidente não deixe tantas sequelas, é necessário que o paciente faça uma reabilitação correta. Seu Luciano sofreu um AVC em abril de 2016. Desde então, passa por processo de recuperação fisioterápica e motora. Ultimamente eu chego bem cedinho, cedinho, para começar às seis e meia a fisioterapia, né? Que nós estamos fazendo agora. Mas é excelente, dá entrada aqui, a moça que faz o tratamento aí a fisioterapia, nota 10. A reabilitação é feita na unidade de fisioterapia e terapia ocupacional da Universidade do Estado do Pará. Ele vai até a unidade duas vezes por semana. O tratamento dele é justamente, principalmente para melhorar a força muscular. Porque como sabemos, o AVC, ele gera, o principal sintoma é fraqueza muscular de membro inferior e membro superior. Primordial, a gente melhora essa força muscular para depois trabalhar os outros acometimentos que esse paciente ocorreu, né? Além disso, a gente trabalha muito marcha para ele poder ter independência. E também alguns exercícios voltados para a face dele também, porque ele teve uma paralisia facial, por conta da simetria de um lado do rosto. Os pacientes chegam até aqui ao centro de reabilitação da UEPA por meio de encaminhamento do SUS. Aqui, após passarem por uma avaliação dos problemas motores decorrentes do AVC, iniciam um tratamento que é multiprofissional. São vários especialistas empenhados a proporcionar para esses pacientes uma melhor qualidade de vida. Aqui, ele chega, no caso do AVC, ele chega direcionado para a fisioterapia neurológica. E daqui, a gente já pode encaminhar ele para a terapia ocupacional, fazer o trabalho conjunto. E aí, se torna a evolução do paciente mais rápida e o resultado bem mais positivo. A fisioterapia é primordial para pacientes neurológicos. Em relação ao AVC, é bom fazer a fisioterapia por conta da recuperação de movimentos que esses pacientes tendem a perder. Então, se não fizer a fisioterapia cedo, o risco de lesão, risco de contraturas, deformidades, sequelas é muito maior. Seu Luciano reconhece a importância da reabilitação para a rotina. Aos poucos, já está retomando algumas capacidades motoras. Com certeza. Agora que eu retornei, acho que já não tem mês ainda, mas eu estou bastante melhor. Porque eu estava andando, quase não andava, e eu já estou andando assim um pouquinho, mas eu estou andando. Está melhor. O tratamento e acompanhamento profissional é necessário, mas não é suficiente. Quem está se reabilitando de um acidente vascular cerebral, também precisa ter cuidados em casa, nos movimentos do dia a dia. O papel da família é muito importante para esse paciente. Por quê? Porque eles têm que orientar, justamente, a questão do posicionamento. Porque em casa ele vai se vestir, ele vai tomar banho, ele vai fazer suas atividades de vida diária. Tem uma forma certa da gente posicionar esse paciente, tanto na hora de levantar da sua cama, até fazer a transferência dele para o banheiro também, ou para fazer as outras atividades. Para alertar a população para se proteger e evitar acidentes causados por raios, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará lançou a campanha Para Raios. No ano passado, foram contabilizados mais de 5 mil raios só em Belém. Nos primeiros 15 dias do ano, foram quase 40 mil em todo o estado do Pará. A média da região amazônica é de 50 milhões ao ano. Por meio de peças divulgadoras nas redes sociais, a instituição aponta cuidados de proteção à vida. Entre eles, buscar abrigo em casas ou prédios de alvenaria, ficar longe de portas e janelas com grade e no trânsito, permanecer dentro do automóvel. Em caso de espaços abertos, como praias, pastos, plantações e campos de futebol, é recomendável procurar abrigo sempre que o tempo ficar encoberto e não somente quando a chuva cair. E nosso assunto agora é trânsito. Neste período de chuva, o tráfego tem complicado ainda mais em alguns trechos da capital paraense. Na rodovia Augusto Montenegro, com a construção do BRT, a situação não é diferente. No trecho da Avenida Independência, onde há a construção de um elevado, mesmo com a fiscalização de agentes de trânsito e placas sinalizadoras, a imprudência é grande. Quem precisa passar na rodovia Augusto Montenegro todos os dias reclama da situação do trânsito. Muito complicado, não é fácil, para nós que trabalhamos em campo, enfrentar todo dia em congestionamento aqui na Augusto Montenegro. A rodovia é sempre muito movimentada. O fluxo no entorno do elevado da Augusto Montenegro é grande, todos os dias. E apesar das fiscalizações e sinalizações na área, ainda há muita imprudência por parte dos condutores. As principais imprudências são conversão à esquerda, de respeito à placa de sinalização, são as carretas que furam o bloqueio, que não são autorizadas a passar por baixo do elevado. É basicamente infração do tipo de comportamento mesmo. Com a construção do elevado, veículos pesados ficam proibidos de atravessar Augusto Montenegro. Como é que pode fazer uma altura dessa de 3 metros? Não pode, aqui passa carreta. Eu acho que a solução, não sou engenheiro, mas acho que a solução para gastar em menos seria, né, fazer uma, tipo uma lombada assim, baixando o solo, porque vai levantar e sair de novo. A primeira interdição que se deu fazendo o de baixo do elevado em 24 horas foi no dia 4 de janeiro. Então, praticamente nessa data de 4 de janeiro até hoje, já foram registrados mais de 8 acidentes com veículos pesados. Mesmo com as placas e agentes de trânsito no local, ainda houve desrespeito. Alguns entalaram no pórtico lá, no pré-pórtico que colocamos lá de uma sinalização, aí teve que ser retirada a sinalização. Outros furaram bloqueios, ficaram presos no New Jersey. Dentro dessa concepção, a gente primou pela segurança de retirar esses veículos pesados e deixar somente os veículos de passeio no local. O fluxo de veículos de grande porte foi direcionado para áreas regulamentadas de retorno. Sim, no sentido de quem vem de Coraci, que quer retornar, passando o elevado, nós temos o Mangueirinho, onde provisoriamente fizemos o retorno justamente para dar essa sustentabilidade para nossas operações e do outro lado passando o shopping um pouquinho. Outras vias de Belém são recomendadas para condutores de veículos pesados chegarem ao centro da capital. Na verdade, a rota de carga desses veículos pesados é pela Pedro Álvares Cabral. Então, o veículo que vem por Ananideu, ele pode vir pela Laércio Barbalho, entrando pelo Augusto Montenegro, adentrando a Centenário, em direção a Júlio César, ou pode pegar a Arthur Bernardes ou a Pedro Álvares Cabral como rota de carga para o centro. O diretor de trânsito orienta os motoristas. A Prefeitura Municipal de Belém, através da CEMOB, agradece o espaço e solicita que as pessoas que transitam com seus veículos pesados, elas evitem passar por baixo do elevado. O elevado hoje está totalmente fechado ao trânsito de veículos pesados, sendo colocados desvios à direita para quem vai para a Icoraci, passando o shopping ao retorno, e quem vem de Icoraci também decide desviar à direita, pegando o retorno no Mangueirinho. Mais de 12 mil imóveis foram vistoriados durante o primeiro diagnóstico da infestação do Aedes aegypti de 2018, em Manaus, segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde. A meta é realizar a vistoria de aproximadamente 28 mil imóveis. O trabalho, executado pelos agentes de endemias, é realizado com o objetivo de obter informações sobre o índice de infestação do mosquito Aedes, o principal transmissor do Zika vírus, da dengue e da febre chikungunya. Durante o diagnóstico, que deve ser finalizado no dia 31 de janeiro, os agentes de endemias realizam a visita domiciliar, identificando e coletando as larvas do mosquito, eliminando também ou tratando os potenciais criadouros. E vamos falar de educação. A Secretaria de Estado de Educação abriu inscrições para cursos gratuitos de informática básica, que será ministrado no Infocentro de Belém. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, são 140 vagas para o curso que começa no dia 5 de fevereiro. O curso tem duração de dois meses e pode ser tanto matutino quanto vespertino e também noturno. Os estudantes podem se inscrever até às 20 horas de hoje no Núcleo de Esporte e Lazer da Sedu, que é preciso levar o RG, o comprovante de residência e uma foto 3x4. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E ainda sobre educação, dados divulgados pelo IBGE apontam que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. A pesquisa feita em todas as regiões do país mostra não apenas desigualdades sociais entre quem mora no norte e no sul do país, mas o abismo que ainda existe entre brancos e negros no país. Confira na reportagem do Sistema de Comunicação Santa Terezinha, retransmissora da Rede Nazaré, em Altamira. No Brasil, mais de 50% da população é formada por pretos ou pardos, mas isso não faz do país um lugar justo com essa fatia gigantesca da população. Isso é o que diz uma pesquisa apresentada pelo IBGE em dezembro de 2017, onde índices apontam que para cada grupo de 10 pessoas analfabetas, duas serão brancas e o restante serão pretas ou pardas. O total de analfabetos mostra que o país ainda está distante de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei nº 13.005. Além de notar que a taxa é superior entre os idosos, a pesquisa também aponta que o índice de analfabetismo é superior entre as pessoas pretas ou pardas. Se levarmos em consideração as pessoas que se autodeclaram brancas, o índice de analfabetismo é de 4,2%, mas se considerarmos as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, o índice sobe para 9,9%. Em um recorte que considera as pessoas com 60 anos ou mais, o percentual entre os dois grupos é de respectivamente 11,7% e 30,7%. De acordo com a pesquisa, a região Nordeste foi a que apresentou o maior índice de analfabetismo, 14,8%, o que representa 4 vezes mais do que a taxa estimada para as regiões Sudeste e Sul, que foram 3,8% e 3,6% respectivamente. Já na região Norte, a taxa foi de 8,5% e na região Centro-Oeste, 5,7%. As disparidades entre as regiões podem apresentar a fragilidade ou a ineficiência de investimentos e a necessidade de se aplicar um conceito básico da Constituição, que é preciso tratar os desiguais de forma desigual, investindo mais onde mais se precisa de investimentos, mas de forma coerente e pontual. De acordo com o IBGE, no Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais de idade estavam concentradas nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente. 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente e 15,3% o superior completo. Considerando a cor ou a raça, as diferenças no nível de instrução se mostraram ainda maiores, enquanto 7,3% das pessoas brancas não tinham instrução, 14,7% das pessoas pretas ou pardas estavam nesse grupo. Para a universidade, o problema é maior do que se imagina. A gente trabalha nessa perspectiva do ensino, pesquisa e extensão, atendendo, sobretudo, os municípios que compõem essa região que a gente costumeiramente chama de Transamazônica e Xingu, que são os municípios que vão de Porto de Gurupá, aliás, até Rurópolis. O que nós temos observado no levantamento feito o ano passado é que de todos esses municípios que eu citei, nessa região, nós temos mais de 15 mil alunos estudando o ensino médio, na última série do ensino médio, em vias de acessar o ensino superior. Só que o grande dilema que a gente percebe do ponto de vista de acesso ao ensino superior é que esse número, quando as pessoas terminam o ensino médio, esse número despenca em relação ao acesso ao nível superior. Francivaldo explica que a pesquisa mostra a ponta do iceberg, mas não revela que é na universidade, quando esse público chega com um alto índice de deficiência na educação ou não consegue acessar o ensino superior, que o cenário se mostra ainda pior. Para você ter uma ideia, atualmente nós temos no nosso campo apenas 1.208 alunos, de todo esse universo de alunos que eu te falei, estou considerando apenas o ano de 2015. Então, se a gente for ampliar, a gente vai perceber que ano após ano esse número tende a aumentar e, de fato, esses alunos efetivamente ou majoritariamente não estão adentrando na universidade pública. A pesquisa divulgada pelo IBGE vai mais longe. Mostra um alto índice de evasão escolar já no ensino fundamental, mas com uma ressalva. O número de crianças de 0 a 5 anos ingressando na pré-escola cresceu e vem se destacando, com quase 90,2% de taxa anual. Segundo a universidade, não resolve, mas já é um bom sinal. De acordo com a Universidade Federal do Pará, existe um descompasso entre as classes sociais e os programas educacionais. A pesquisa é clara, a educação básica não está conseguindo cumprir o seu papel e o resultado é que as universidades estão sendo esvaziadas e o país perde com a formação adequada de profissionais. O cursinho gratuito da Universidade Federal do Amapá vai abrir na segunda-feira, dia 29. As inscrições para selecionar 150 estudantes de baixa renda que desejam se preparar para o Enem já começaram. Larissa, as inscrições para o Enem acontecem do dia 29 de janeiro a 9 de fevereiro, das 14h30 às 17h30, na sala da coordenação do Programa de Inclusão, Acesso e Permanência no Centro de Vivência, no Campo Marco Zero e Macapá. Os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível, uma foto 3x4, comprovante de renda, comprovante de residência e declaração ou certificado escolar. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Mais de 600 imóveis com preço abaixo do valor de mercado estão sendo vendidos em Ufeirão, em Belém. A maioria dos imóveis está na região metropolitana. São casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais que foram retomados pela Caixa Econômica porque os antigos proprietários ficaram inadimplentes. O preço dos imóveis varia de R$ 29 mil a R$ 339 mil. A feira de imóveis acontece em um shopping que fica localizado na Avenida Centenário, mas também é possível encontrar informações para fechar o negócio em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. E voltando a falar de saúde, uma doença que afeta mais de 80% dos bebês é a icterícia, aquela coloração amarelada na pele. A patologia precisa ser detectada de imediato e logo iniciado o tratamento. As causas estão ligadas a mais diversos fatores. O nascimento de um bebê costuma ser celebrado com alegria. Mas para que esse momento não tenha problemas, é preciso ficar atento às condições de saúde da criança. Se o bebê apresentar uma cor amarelada, pode ser sinal de icterícia. E a icterícia é justamente uma pele amarelada que vai começando sempre do rostinho do bebê, da face, no sentido do pescoço, do tórax e vai descendo. Depois, braços, pernas e mãos. A icterícia neonatal acomete mais de 80% das crianças e está ligada a diversos fatores. A principal causa é a incapacidade do bebê sintetizar no fígado o excesso de bilirrubina. A causa mais preocupante está ligada ao sangue. A primeira causa, a causa mais comum, é a incompatibilidade ABO e RH. O que é isso? A diferença do tipo de sangue da mãe. Se a mãe for RH negativo, por isso que é importante a mãe já ter feito pré-natal, conhecer o seu tipo de sangue. Se ela tem um sangue negativo, o pai do bebê tem um sangue positivo, poderá ver um filho com sangue RH positivo. E dependendo, se essa mãe já fez troca de sangue, se ela já teve algum acidente, alguma exposição, algum componente de sangue, ela já pode ter sido sensibilizada e produzir já um anticorpo contra o tipo RH positivo. No primeiro dia de vida, Ávila foi diagnosticada com a patologia. Sua mãe, Tainá, conta que não tinha conhecimento sobre a doença. Nunca, ainda não tinha me informado. Enquanto isso, pelo menos não me informaram a possibilidade disso. Então, foi uma surpresa para mim. O diagnóstico precoce foi essencial para o tratamento imediato. A pequena Ávila passa o dia inteiro neste aparelho, fazendo a fototerapia. Em cinco dias de vida, a pele já começou a ficar mais rosadinha. O dia todo só sai mesmo para fazer as coisinhas dela, no caso, amamentar, essas coisinhas de neném mesmo. Aí passa o dia aí, esquentando no forninho, como dizem aqui. O banho de luz é o principal tratamento contra a equiterícia e é essencial. Se o bebê não for tratado precocemente, pode ter complicações de saúde. O tratamento efetivo para a equiterícia é a fototerapia. Porque essa questão da exposição do sol, isso não tem trabalhos na evidência mostrando que os raios solares da manhã, principalmente, ele vai fazer conversão, mudar essa bilirrubina no sangue. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões, reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O número é 9 8802 3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006 9211. E você acompanha ainda nesta edição a festa dos calouros da Universidade Federal do Pará. O sinal digital da TV Nazaré chegou em Tangará da Serra. E o bate-papo musical com a banda Cordalice. E por você eu largo tudo Vou me ligar, vou para matar E voltamos com o Nazaré Notícias falando de vestibular. A Universidade Federal do Pará divulgou ontem o resultado do processo seletivo 2018. Mais um ano de festa para os aprovados, que logo cedo chegaram ao campus básico da UFPA, no bairro do Guamá, em Belém. A comemoração contagiou também os cursinhos preparatórios da capital paraense. A alegria, sem sombra de dúvidas, contagiou não só quem conseguiu uma vaga na tão sonhada universidade. O dia foi de festa nas ruas de Belém. Nesse cursinho, por exemplo, pais, professores e alunos festejaram a aprovação na Faculdade de Medicina, Engenharia e Odontologia, um dos cursos mais concorridos da UFPA. O listão com os nomes dos classificados foi anexado logo cedo nos quadros de aviso do Centro de Eventos Benedito Nunes, da UFPA. Muitas pessoas se aglomeraram na expectativa de ver o seu nome entre os aprovados. Este ano, a UFPA disponibilizou 5.908 vagas em 177 cursos, distribuídos por 20 municípios paraenses. E falando em UFPA, a universidade celebra 60 anos de criação. Para homenagear o museu da própria universidade, inaugurou uma exposição que mostra o papel da academia ao longo de seis décadas de atuação, principalmente na formação profissional e cultural dos amazônidas. Intitulada 60 anos 60, a exposição é um convite para viajar no tempo. Já pensou andar pelos corredores e se deparar com o primeiro reitor da Universidade Federal do Pará? A mostra reúne fotos, textos, álbuns, honrarias de pessoas e instituições que contribuíram para o crescimento da universidade, considerada hoje uma das mais importantes da América Latina. A mostra também aborda as comemorações dos 402 anos da capital paraense, comemorada no dia 12 de janeiro. Por isso, parte das obras expostas tem o propósito de fazer uma retrospectiva da influência da UFPA na arte paraense ao decorrer dos séculos XX e XXI. A exposição segue aberta até o dia 12 de abril no Museu da UFPA, localizado na Avenida José Malcher, 1192, bairro Nazaré. As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos finais de semana, das 10 às 14 horas, com entrada gratuita. Estudantes que desejem atuar na educação de surdos, o curso de pedagogia da Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas. A modalidade é a distância oferecida pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos do Ministério da Educação. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, o processo utilizará as notas obtidas nos três últimos exames nacionais do ensino médio. Os interessados devem se inscrever no site www.neu.inest.gov.br. A UEP é a única instituição do Estado do Pará que irá receber o curso. Ela destinará 30 vagas, 15 para alunos surdos e as outras 15 para ouvintes. Os candidatos terão aulas por meio de uma plataforma digital, mas terão encontros semanais na instituição. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Cidadãos que vivem em áreas com risco de alagamento poderão notificar de forma mais rápida a Defesa Civil do Amapá para realizar a vistoria e a elaboração de medidas preventivas. O órgão disponibilizou uma área no próprio site para o internauta apontar possíveis locais para intervenções. A área para colaboração chama Fale Conosco e está no endereço defesacivil.ap.gov.br. Na oportunidade, o cidadão informa nome completo, e-mail, assunto, a mensagem e o número de telefone. A ferramenta foi desenvolvida em meio ao período de fortes chuvas no Estado, que segue até maio. E vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será com o céu encoberto na cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Durante a tarde do sábado, grandes são as possibilidades de chuva a qualquer hora. Já no domingo, a previsão é de céu encoberto, mas sem chuvas. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Em Lábrea, no estado do Amazonas, o sábado começa com o céu encoberto, mas ao longo do dia, a temperatura deve baixar. Estão previstas chuvas durante a tarde e a noite. No domingo, o céu volta a ficar nublado, mas sem previsão de chuvas. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Já em Marapanim, assim como em outras cidades paraenses, a meteorologia prevê céu encoberto e chuvas durante todo o final de semana. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. O Brasil inteiro se prepara para o fim da TV Analógica. Em maio deste ano, a região metropolitana de Belém já perderá o sinal. E uma das principais retransmissoras da rede Nazaré de Televisão na Amazônia esteve à frente e adquiriu o transmissor digital. É a TV Viva, localizada na cidade de Tangará da Serra, região sudeste de Mato Grosso. Com a nova tecnologia, a TV Viva se torna a segunda televisão a operar com sinal 100% digital em todo o município de Tangará da Serra, distante 240 quilômetros de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. O investimento significa uma conquista não só para a igreja de Tangará, mas para todos os moradores da região, uma vez que mais pessoas receberão o sinal digital. No início nós tivemos muita dificuldade aqui com o nosso sinal, era apenas 250 watts e nossa cidade não era atendida, não era bem atendida com esse sinal analógico, canal 6. E hoje nós temos a graça de chegar em todos os lares aqui de Tangará da Serra, Mato Grosso, através do sinal digital, que é uma benção chegar aos lares, levar a nossa programação local até os lares das pessoas. Santa Missa, nas quartas-feiras, nos domingos e também os programas locais durante a semana, durante a semana à noite. Segunda-feira temos programa, na terça e na quinta e sexta também programação local. Nesse ano de 2018 nós queremos chegar até todos os lares realmente. Esse ano a TV Viva comemora seis anos de fundação. Além da programação local, transmite toda a programação da Rede Nazaré de televisão. O processo de digitalização começou no final do ano passado e foi concluído no início de 2018. A instituição é mantida com a contribuição de benfeitores da igreja, uma vez que não possui vínculo comercial ou empresarial. A emissora não se coloca no mercado como uma concorrente, mas como um meio de evangelização para a região, tanto que sua sede faz parte da igreja matriz de Nossa Senhora de Aparecida. Tangará da Serra é um dos 141 municípios de Mato Grosso, possui aproximadamente 100 mil habitantes e é considerada um dos mais importantes e populosos do Mato Grosso. E falando nas retransmissoras da Rede Nazaré, em Macapá o nosso sinal já é exclusivamente digital. E este final de semana, para comemorar os 260 anos da cidade, uma programação cultural e esportiva será realizada durante quatro dias. Shows musicais, missas, homenagens a personagens da história local, corridas e até o lançamento de um residencial, fazem parte do aniversário que é celebrado no dia 4 de fevereiro. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, a programação do aniversário de Macapá começa no dia 30 de janeiro e encerra no dia 3 de fevereiro. Diversos pontos da cidade receberão atrações, como o trapiste Eliezer Levi e a Fortaleza de São José. Uma das principais atrações do aniversário da cidade é a primeira remada de Macapá e a corrida de Macapá há 260 anos. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E vamos agora acompanhar algumas dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Na noite de hoje, a cantora e compositora Larissa Leite apresenta o show Como Nossos Pais, às 21h, no Barzim. O show terá como convidado seu pai, Totó Leite. A entrada é gratuita. Neste sábado, o Sesc Doca recebe uma programação especial ao som da banda Trem da Fantasia. Personagens infantis, banho de piscina, banda de música infantil, espaço de jogos e brinquedos. Brinquedos infláveis também fazem parte da programação. Os ingressos para comerciários e dependentes são gratuitos, mas informações podem ser obtidas pelo telefone 4005 9514. Neste sábado e domingo, o Teatro Cláudio Barradas recebe o espetáculo O Homem e o Cavalo. A peça de Osvaldo de Andrade é uma viagem panorâmica pela história da humanidade, feita com humor e paródia. A peça será encenada às 18h30 e a entrada é franca. E outra dica cultural é o projeto Belém que a gente quer. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, em um shopping na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. A programação celebra o mês de aniversário da capital, com arte e informação. Serão apresentações musicais e exposições, tudo gratuito. No Bate-Papo Musical de hoje, vamos conhecer um pouco mais o trabalho da banda Cordalice. Com 12 anos de carreira, o grupo apresenta ao público um repertório com canções dos anos 80. Priscila Pinheiro conversou com a banda para saber sobre os projetos para este ano. O nosso Bate-Papo Musical de hoje é com a banda Cordalice. A banda completou 12 anos recentemente e leva ao público uma proposta musical com repertórios dos anos 80. Eu vou conversar agora com o Mariano Júnior, que é um dos integrantes da banda. Obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Mariano, primeiro, conta para a gente por que o nome é Cordalice. Então, Priscila, o nome é Cordalice surgiu, na verdade, de um nome de uma música que a banda tinha no começo da carreira, que seguiu o caminho inverso. Geralmente as bandas começam como covers, depois vão para o autoral. A gente já seguiu o caminho inverso. A banda tinha algumas músicas e uma delas se chamava Acordalice. Acordalice. E quando a gente quis colocar o nome da banda, resolveu juntar Acordalice, que falava do Alice no País das Maravilhas, para Alice acordar e tudo mais, cair nesse mundo real, deixar de fantasia e falar mais ou menos sobre isso. E daí surgiu o nome da banda. Mariano, desses 12 anos que vocês estão aí, de caminhada, conta um pouquinho para a gente, como foi a trajetória de vocês? Bom, primeiro a banda Cordalice tem a proposta de resgatar os clássicos, as músicas nacionais dos anos 80. Então, a gente tem essa proposta bem específica, bem descarada mesmo, de tocar apenas músicas nacionais dos anos 80, que foi uma década bem marcante para a música brasileira, não só para a música quanto moda, novela, teatro, essas coisas. E a gente resolveu pegar essa década, que foi fundamental na vida de todos os integrantes, que já passaram pela banda, e defender essa ideia. Porque a gente acha que foi muito rica, que foi muito produtiva, que vai ficar por muitos e muitos tempos, tanto que a gente está comemorando 12 anos. E a gente ainda continua defendendo essa ideia e ainda continua funcionando. Então, ao longo de todos esses 12 anos, a banda tem essa ideia, essa característica mesmo, é reconhecida por fazer esse tipo de trabalho de tocar as músicas nacionais dos anos 80. A gente faz esse passeio pela década, e é isso que a gente vem fazendo ao longo de todos esses tempos. Eu não quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Tem alguma música que o público sempre pede nos shows? Olha, tem bandas específicas, que a gente não pode deixar de tocar. Tipo, Cazuza, Legião Urbana, Blitz, e a gente já tocou muito. E como a gente faz um passeio pela década, a gente não toca, a gente se concentra, óbvio, no pop rock nacional, que foi o que foi mais expressivo, né? Mas também teve outras coisas, tipo as músicas infantis dos anos 80, sempre funcionam, a gente tem um bloco nas músicas infantis. O lado trash, né, também, como Ursinho Blau Blau, como amante profissional, né? Já tocamos muito Sidney Magal, Gretchen, que também são personagens emblemáticos daquela década. Então, é... mas sempre tem que ter os clássicos, né? Como Paralamas do Sucesso, né? Que de abelha a gente já fez muito também, né? A gente tá comemorando 12 anos. No próximo dia 3 de março vai ser a comemoração, né? A festa. E a gente tá trazendo, não o personagem verdadeiro, porque ele já se foi, né? Que é o Cazuza. Mas a gente vai trazer o cover dele, que é um artista que vem divulgando a obra do Cazuza, que vem, se caracteriza, que tem um timbre muito parecido com o dele. E a gente vai trazer ele pra participar dessa festa. Então, a gente achou que ele é um artista bem significativo, e que representa muito a década de 80, e representa muito a banda Cordalice também. Então, a gente vai trazer o Valério, né? O Valério Araújo, e pra participar dessa festa, e fazer o que a gente sempre faz, que é resgatar, né? Que é reviver essa década maravilhosa. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazário Notícias. A gente deseja mais sucesso pra banda Cordalice. Quem quiser participar do show, é só vir aqui no dia 3 e participar com a banda. Entre em contato com a banda também, tem redes sociais onde a gente pode ir contra vocês? E a gente tem as redes sociais, né? Facebook, Banda Cordalice. E também pode entrar em contato pelo número 98093 9703. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente encontra você na segunda-feira. Até lá!